Oi, tudo bem? Aqui é o Joel Everton Rodrigues, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, continuando a série O Segredo do Segredo, eu vou falar sobre 7 coisas que atrapalham ou ajudam no seu campo vibracional, que atrapalham ou ajudam na criação de sua vibração e na concretização dos seus desejos com a lei da atração. É um assunto muito importante, que eu tenho certeza que vai abrir novos horizontes para você conseguir cocriar a vida dos seus sonhos, ok? E se você quer aprender, fique comigo até o final desse vídeo, inscreva-se no canal e roda a vinheta. Bom, a física quântica explica que nós somos energia, nós somos seres de energia e que tudo que existe é energia e vibração, energia em movimento, que vibram em determinada frequência. Então, se nós somos energia, tudo que tem uma frequência, tudo que emite uma frequência, pode interferir em nossas vidas, pode atrair coisas boas ou ruins para a nossa vida, não é verdade? Então, hoje eu vou trazer aqui 7 coisas que podem ajudar ou atrapalhar nessa vibração, para que você fique esperto, evite algumas coisas e contraia alguns hábitos que vão ajudar aí na concretização da criação da vida dos seus sonhos, ok? Então, vamos lá, para a primeira que é os pensamentos. Todo mundo sabe que todo pensamento que você possui emite uma frequência para o universo e essa frequência retorna para quem enviou, no caso, você. Então, se você tem pensamentos negativos e desânimo, tristeza, raiva, medo, isso tudo vai voltar para você. Por isso é tão importante que você cuide da qualidade dos seus pensamentos e aprenda a cultivar pensamentos positivos. Esse primeiro tópico, eu creio que seja o mais conhecido por todos, porque todo mundo sabe que o pensamento interfere positivamente ou negativamente em nossas vidas e que ele pode, consequentemente, mudar a nossa vibração para melhor ou para pior. Então, é muito importante você tomar cuidado com a qualidade dos seus pensamentos, ok? E vamos para o segundo tópico, que são as companhias. As pessoas que estão na sua vida influenciam diretamente na sua frequência vibracional. Se você está ao lado de pessoas alegres, determinadas, você também entrará nessa vibração. Agora, se você se cerca de pessoas reclamonas, fofoqueiras e pessimistas, tome cuidado, pois elas podem estar diminuindo a sua frequência e, consequentemente, te impedindo de fazer a lei da atração funcionar em sua vida. Quantas vezes a gente se sente mal quando alguma pessoa chega perto? Ou quando a gente está em algum lugar, a gente se sente bem quando alguma pessoa chega perto? A frequência vibracional das outras pessoas também influencia diretamente na nossa vida. Então, tome cuidado aí com as pessoas que você anda, tome cuidado com a energia que você absorve delas, porque elas também podem atrapalhar e influenciar muito no seu campo vibracional, ok? E o terceiro tópico são as músicas. Músicas são poderosíssimas. Se você só escuta certas músicas que falam de morte, tristeza, traição, abandono, isso vai interferir naquilo que você pensa na sua vida, naquilo que você vibra. Preste atenção na letra das músicas que você escuta. Elas podem estar diminuindo a sua frequência vibracional. Lembre-se que você pode atrair para a sua vida exatamente aquilo que você vibra. Nesse tópico aqui a gente tem muitos exemplos, porque quando as pessoas estão na tristeza, elas colocam aquelas músicas tristes. Quando as pessoas foram traídas, elas colocam aquelas músicas de traição. Ela pensando que aquilo vai ajudar, porém, só afunda mais você naquela vibração que você está sentindo. Se você está se sentindo triste, você tem que colocar uma música alegre. Se você foi traído, você tem que colocar uma música de superação, porque é isso que vai mudar a sua vibração, ok? E o quarto tópico são as coisas que você assiste. Quando você assiste programas que abordam desgraças, mortes, traições, etc., seu cérebro acredita que aquilo como uma realidade libera toda a química do seu corpo, fazendo com que sua frequência vibracional seja alterada. Assista as coisas que te façam bem e te ajudam a vibrar em uma frequência mais elevada. A televisão é uma forte aliada ou uma forte destruidora, uma forte inimiga. Se você assistir coisas boas, coisas alegres, coisas que te façam bem, isso vai ficar na sua mente e vai te ajudar a formar uma frequência boa. Como assim coisas boas? Coisas que te façam dar risada, coisas que te façam sentir gratidão, coisas que falam sobre superação. Agora, se você assistir terrorismo, morte, traição, abandono, violência, é isso que vai ficar na sua mente e é isso que você vai vibrar para o universo. Portanto, tome cuidado com os programas de TV que você assiste. Aqui na minha casa a gente já selecionou alguns programas e a televisão é muito pouco usada justamente para selecionar aquilo que a gente assiste para melhorar o ambiente, ok? Então, tome cuidado com aquilo que você assiste. E o próximo tópico é o ambiente. Seja na sua casa, no seu trabalho, se você passa grande parte do tempo em um ambiente desorganizado, sujo, feio, isso também afetará a sua frequência. Melhor do que estar à sua volta, organize, limpe o seu ambiente, mostra ao universo que você está apto a receber muito mais, cuide do que você já tem. Isso aqui é muito importante também, porque quantas vezes a gente deixa de cuidar daquilo que a gente tem, larga, esquece, deixa sujo, deixa desorganizado, e o ambiente interfere muito na criação da nossa vibração, porque é o local que a gente está, ele também vibra, ele também é uma energia. Então, cuide, organize, você cuidando do que você já tem, você mostra que você pode receber mais, está apto a receber mais, ok? E o próximo é a fala. Se você reclama ou fala mal das coisas e das pessoas, isso afeta a sua frequência vibracional. Para você manter a sua frequência elevada, é fundamental que você elimine o hábito de reclamar e de falar mal dos outros. Então, evite fazer dramas e se vitimizar, assuma a responsabilidade pelas escolhas na sua vida. Esse aqui é aquele tipo de pessoas, ó céus, como eu sou, como eu sofro, como eu sou vítima, como me fizeram mal, como me abandonaram. E você tem o poder de escolhas na sua mão. Muitas vezes, até quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, que você não teve culpa sobre aquilo, você pode escolher como se comportar, você pode escolher abandonar a sua vida, paralisar a sua vida ou continuar e se superar. Então, a vida é feita de escolhas. Então, fale apenas aquilo que é necessário. Não se vitimize, não fique reclamando para as outras pessoas, porque isso afeta o seu campo vibracional. Supere, siga em frente e seja forte, ok? E o último ponto que a gente vai abordar é a gratidão. A gratidão afeta positivamente a sua frequência vibracional. Esse é um hábito que você deve incorporar na sua vida agora mesmo. Comece a agradecer por tudo. Pelas coisas boas e ruins. Por todas as experiências que você já vivenciou. A gratidão abre portas para que as coisas fluam positivamente na sua vida. Você já agradeceu hoje? Quantas coisas boas você pode agradecer todos os dias? Agradeça por esse vídeo? Compartilhe. Agradeça por sua vida, agradeça por sua família, agradeça por sua casa, pelo seu trabalho, por você estar aqui assistindo. Agradeça por tudo, porque a gratidão abre portas para que coisas boas aconteçam na sua vida, ok? Essas foram as sete coisas que podem atrapalhar aí a sua vida, seu campo vibracional. Mude o que tem que ser mudado, assista de novo, incorpore hábitos que tem que ser incorporados. E eu fico muito feliz que você tenha acompanhado esse vídeo aqui. Forte abraço do Joabitão Rodrigo. Você pode clicar aqui, ser direcionado para o meu site e conhecer mais sobre a lei da atração, aprender mais técnicas. Nunca se esqueça, o sucesso que está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo da série O Segredo do Segredo. Abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus